Música Vamos lá gente, o tutorial de hoje Aqui eu tô usando um método simples Que não é industrial, mas que super funciona, vocês vão ver Mas também pode ser feito com método industrial Caso você tenha as bases industriais, tá? Então a gente vai começar com o retângulo inicial Medindo aqui a quarta parte do seu busto, mais 2cm de folga Então eu marquei aqui essa medida, dessa largura E coloquei o comprimento total da minha peça com o meu esquadro Então eu vim descendo aqui, esquadrando E depois coloquei a mesma medida da largura de cima Fazendo aqui esse retângulo inicial Aqui eu vou definir o tamanho do meu decote Então eu desci uma medida de 16cm Você vai medir do ponto mais alto do ombro Que é onde começa a quedinha aqui do ombro, do pescoço Vai descer, vai marcar a altura que você quer pro seu decote Marquei pra mim 16cm pra frente E 3cm pro decote de trás Aqui atrás a gente já pode ligar um decotezinho curvo, básico Então aqui a gente não vai ter nada de diferente E nem aqui também, que também vai ser um decote redondinho Então você pega aí uma régua curva e faz o seu decote Como esse é um modelo com manga, então eu não tiro medida do meu ombro Quando eu vou trabalhar um modelo sem manga Eu posso estreitar um pouquinho mais isso daqui Mas quando tem manga, eu preciso que o meu ombro seja completo Pra poder começar a cair a manga, senão a manga vai ficar muito em cima E vai dar defeito na peça O meu ombro é de 11cm, contando aqui de onde vai iniciar o meu decote Até o finalzinho do meu ombro Nessa medida, eu vou posicionar o meu esquadro E vou descer a metade da circunferência da minha cava Se você não sabe tirar as medidas do corpo A primeira aula do meu curso online de costura que tá aqui no canal Vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês É a aula que eu ensino a tirar as medidas do corpo E tem como eu ensino a medida da cava Só se atentando que a medida da cava é a circunferência total Cava da frente, cava das costas Aqui a gente tá traçando a frente Então é metade pra frente e metade pra trás A queda do ombro da frente é de 4cm E a queda do ombro de trás é metade desse valor E aí a gente traça essa queda A Deise, essa queda do ombro que você deu não vai tirar a medida da minha cava Não vai tirar, gente Porque a medida da cava é medida aqui Do ponto mais alto do ombro Tá certo? Então aqui Vim esquadrando Aqui é a medida da minha cava Se você não tirar essa queda do ombro Vai dar papo no seu ombro Então a nossa anatomia é assim Nosso ombro vai dando aquela quedinha Se você se olhar na frente do espelho você vai perceber isso Tá certo? Então aqui no finalzinho do meu ombro Eu vou colocar a medida da metade da circunferência total da cava E vou marcar aqui Essa base Se eu não marcar essa base Eu vou passar com a minha curva a olho E corro risco de deixar a medida errada Um defeito muito comum que acontece nas cavas É quando você abre muito Na curvatura quanto na altura Então se eu faço isso daqui Curva não tem regra Você vai usar a curva de acordo com o seu bom senso Se eu faço isso daqui Eu tô ligando os dois pontos da mesma forma Mas olha como forma bico no ombro Olha como a curva tá muito acentuada E o que que vai acontecer? Vai dar papo aqui Você vai ter que fechar uma pence Ou então a sua manga vai ficar repuxando Porque ela vai entrar muito Então o ideal é você ter mesmo um bom senso Um equilíbrio na hora De traçar as suas curvas Seja cava, decote Seja curva de quadril Qualquer curva que você for traçar Tem que ter um bom senso Pra manter uma harmonia bonita da peça Então qual é a minha dica Aqui no caso da cava Eu vou começar a minha curva Aqui onde termina essa base Aqui da minha cava E vou encontrar com a reta Da cava aqui né Que eu marquei Encontrei a reta, parei Tá? O início da minha cava vai ser essa reta aqui Do meu molde Tá? Então aqui que é a curvatura da minha cava E aí quando você faz uma cava muito Muito Comprida Pra sua medida ideal Ela tira a mobilidade Da peça Sabe? É a sua articulação Que você precisa pra se movimentar E a peça se manter no seu corpo O que vai acontecer É que toda vez que você movimentar o braço A peça vai subir Quando você levantar o braço Vai aparecer a sua barriga Então vai começar a puxar a lateral Tá certo? Então uma cava Que não seja Muito aberta Tá? Quando você for tirar a medida da cava Dois dedinhos de folga No máximo Então aqui no comprimento da minha peça Vai bater No meu quadril Alto Tá? Onde bate o coche da calça Eu tirei Medi a circunferência Dessa área do meu corpo Quarta parte Coloquei aqui Deu exatamente Essa medida aqui Do meu busto Tá? Então não vou alterar Se você quiser fazer um corte A fazer Você pode abrir um pouquinho mais Enfim Só não pode estreitar Senão vai ficar prendendo aqui Tá certo? Tá aqui o nosso modelo pronto Aqui eu tenho O meu molde das costas Tá? Eu vou cortar por fora Depois Eu retiro esse excesso do molde Aqui também A costas E corto O meu molde No contorno da frente Na parte das costas Eu vou cortar No centro costas Dobra do tecido Uma vez Vai ter aqui A dobra do tecido Quando eu tirar o excesso Do molde das costas E for cortar o molde da frente Eu vou cortar ali duas vezes Separado Aqui no centro Não vai ser a dobra Tá? Lembrando que o fio do meu tecido Ele tá aqui Nessa direção Assim que eu vou posicionar Não vou posicionar no viés E aí eu vou cortar duas vezes Separado Porque a gente tem um abotoamento aqui Que eu vou encaixar Tá? Eu não vou Não quero emendar um papel aqui Pra poder virar direto Eu sei que eu poderia Poderia Mas não vou fazer Então eu vou cortar essa peça da frente Duas vezes separado Lembrando que o nosso molde Sempre eu traço Nossos moldes aqui no canal Sem folga de costura Que são medidas finais Tá? Em cima das medidas Do manequim Então se você quiser Você pode acrescentar Agora no final As folgas de costura Mas eu tô acostumada A fazer isso Na hora do corte do tecido Agora eu vou separar esse molde Separei aqui os meus dois moldes Eu copiei o contorno do molde de trás Que eu fiz junto com esse Em outro papel E fiz os dois moldes separados Tá? Pra ficar melhor pra vocês visualizarem Aqui no meu molde da frente Eu não posso esquecer Que eu tenho um abotoamento Então eu vou medir aqui O total do meu centro frente Que deu Trinta e nove centímetros Vou dar uma folguinha pra cima e pra baixo Pra uma margem de erro Então eu vou cortar uma tira de quarenta centímetros Duas na verdade Duas tiras De quarenta centímetros Por E aí eu vou definir aqui A largura do meu abotoamento Eu vou deixar dois centímetros Então Dois centímetros pra cima Dois centímetros pra virada Um centímetro pra cada lado De margem de costura Pra encaixar Quatro, oito, dez centímetros de largura Porque a gente vai fazer todas essas dobras Pra acabamento Tá? Quarenta por dez Duas vezes Pro abotoamento Nessa tira Eu vou cortar também A tira de entretela Pros dois lados Pra gente reforçar o abotoamento Na hora de casear Agora Pra finalizar A gente vai fazer o molde da manga Como sempre Nos nossos modelos Que tem manga Eu indico pra vocês O vídeo da manga Onde eu já ensino a estrutura Base da manga Pra vocês só copiarem E fazerem as alterações Tá? Porque a gente não repete o conteúdo E o vídeo fica mais dinâmico Vou fazer aqui A cópia do contorno Copiei a base Vou marcar o centro da cabeça da manga E indiquei quem é a cava da frente Pra essa manga Eu quero dar uma estrutura De pregas aqui na parte de cima Pra dar uma... Um volume na parte de cima da minha peça Mas você pode colocar qualquer modelo de manga Que você quiser Ou nem colocar manga Tá? Fica a seu critério Pra isso primeiro Eu vou definir a altura da minha peça Então eu vou esquadrar aqui Bem no centro Quero uma manguinha De 14 cm de comprimento Então eu vou marcar aqui 14 cm Mais 2 cm de bainha Esse modelo de manga Eu vou deixar a parte Onde vem pegando no braço Um pouquinho mais comprida Do que a parte interna Então ela vai vir aqui Olha Com o volumezinho Tá? Vai ter umas preguinhas aqui Aqui ela vai tá levemente maior E vai subir aqui no meu braço Tá? Então aqui tá a cava Aqui tá o ombro Decotezinho Lateral Tá? Então essa manga ela vai vir Opa! Acho que eu devo Aqui Aqui o ombro Então ela vai vir volumosa aqui Um pouquinho mais compridinha No braço E vai entrar Vou definir aqui Essa parte da manga Quanto que vai ter Dos dois lados Vou deixar com 4 Então eu vou marcar aqui Pra me dar uma referência E vou ligar aqui Pode ser mão livre também Tá gente? Vocês podem vir aqui assim Tá? E seguir Mas eu prefiro com a régua Que acho que fica um traçado Mais preciso Se você quiser E acho que é isso que eu vou fazer Eu vou traçar só um lado Aí eu dobro a manga no meio E corto com ela dobrada Porque vai replicar certinho Prontinho Tenho aqui a minha manga Finalizada Você pode usar esse próprio modelo Pra colocar na sua peça Mas eu quero um efeito Mais volumoso Então eu vou abrir E vou colar uma parte Pronto Fixei aqui Tá na mesma cor Mas acho que tá dando pra perceber, né? Pra fazer esse modelo de manga Agora a gente vai definir Quanto de abertura eu quero aqui pra cima Você pode juntar a base E abrir Quanto você quiser aqui E na hora de fechar Na hora de costurar Você pode franzir Ou fazer preguinhas Você pode fazer ao contrário Dar volume na parte de baixo Ou você pode abrir Em cima e embaixo Mas como eu falei Eu só quero em cima Eu vou abrir aqui Pra colocar duas pregas De dois centímetros Então Vou abrir oito centímetros Colei aqui a outra bandinha Agora a gente vai fazer a harmonia, né? Aqui Eu vou completar Essa curva Então veja que eu consegui distribuir O que sobrou Ajustando o tamanho da manga Aqui na cava da minha peça E aí eu tenho esse volume aqui Pra prender com uma costura reta Antes de passar o overlock Pra finalizar Porque aí Eu vou fazer uma prova Vou ver se tá tudo direitinho Caindo bem Estando tudo ok Eu parto pro acabamento Pronto, eu fiz a prova Vi que a manga tá na posição certinha As pregas estão distribuídas igualmente Então eu passei aqui um chulhado No encaixe da manga Agora eu já vou fazer um chulhado aqui também Onde vai ser a bainha Agora que eu já fiz o chulhado aqui na barra da manga Eu já posso ir pra reta Virar um centímetro E fazer a minha bainha Antes de fechar a lateral Agora eu posso virar direito com direito Juntando aqui a minha manga Eu posso costurar do início da minha manga Até o final lá na barra Fechando as duas laterais Tá aqui, já fechei as laterais Tanto com a costura do overlock Quanto com o reforço da reta, né? Porque aqui na lateral a gente tende a forçar mais a costura Então tá aqui fechado Passei um chulhado na barra Pra poder virar uma vez só E fazer a bainha Mas você pode virar duas vezes Fazer uma bainha de lenço Enfim, você pode fazer o tipo de bainha que você quiser E o nosso modelo tá ficando assim Agora eu vou colocar o abotoamento central da frente Vou pegar a minha tira de abotoamento Você pode cortar na largura que você quiser Eu cortei aqui, se não me engano, com 8 centímetros E vejam que eu tô colocando o direito da tira No avesso do meu centro frente Passei uma costura e vou abrir essa tirinha Você pode entretelar essa peça Ou não, dependendo da grossura do seu tecido Depois eu vou dobrar metade dessa tira E dobrar novamente por cima da costura de montagem Como vocês estão vendo, vai ficar como se fosse uma tira bem grossa de viés Vai ficar metade pra cima e metade pra baixo Então é uma medida que a gente acrescenta na nossa peça A gente não diminui, a gente acrescenta essa tira na frente E aí eu vou dobrando, alfinetando E vou passar uma costura reta Só nessa partezinha aí pra poder prender essa dobra Pra fazer o acabamento do decote Você pode fazer uma golinha Ou você pode fazer um acabamento bem simples Como eu tô fazendo aqui Que eu escolhi o debrum Já tem vídeo aqui no canal sobre tipos de acabamentos Então você pode fazer debrum, viés ou revel E aí eu vou deixar aqui na descrição pra vocês verem Música Aqui eu tô fazendo a bainha Você pode virar uma vez ou duas Fica a seu critério Depois é só abrir as casas É importante colocar um alfinete aqui bem no topo da cabecinha da casa Pra não correr o risco de rasgar toda a peça Então abrir as casas É só vir aqui agora Do outro lado da vista Colocar por cima Dar um pontinho dentro da casa Pra poder marcar o local dos botões E pregar os botões aqui E a nossa peça tá pronta Pronto aqui eu vou pregar os botões só E off Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.